Qual é o cargo público mais cobiçado hoje, que tem mais procura? Ah, cara, tipo, é assim, tem uns cargos que o cara tem que... O cara tem que ter... Tem alguns cargos que eu falo pro cara assim, ó, você pode tentar a vida inteira que você não entra, né? Vai, desanima já a galera aqui. Não, tipo, IME e ITA, né? São cargos que são cargos conceitos, né? Todo mundo que entra no IME, que é Instituto Militar do Exército, o ITA, Instituto Internacional da Neurodáutica, são meninos extraordinários. QIs acima do 135, QI 140, são meninos prontos praquilo. Você se deparou já alguma vez com um gênio que você olhar e ficar assustado de você conversar e o cara ser ou uma calculadora humana, ou um computador, uma CPU ambulante? Ah, cara, sabe por que que não? Alguém que um dia te assustou, que você falou assim, caramba, olha esse moleque. São duas perguntas, daqui a pouco eu vou responder aquela dos concursos, mas vamos pra essa daí. Não por quê? Porque as pessoas copiam a sua história, tá? Que te seguem. Eu sou igual a Curva de Rio, só gruda a merda em mim. É. Pneu velho, plástico, pedaço de plástico. Ah, o cara tá no supermercado, ele olha pro lado e fala, eu tô numa merda desgraçada, minha casa é feia, meu cachorro é feio, eu sou feio, a minha mulher tá feia, eu tô feio, tá todo mundo feio, eu tô na merda, eu tenho que mudar de vida, eu vou estudar, cara, eu vou seguir aquele cara ali. Aí ele aponta pra mim, né? Porque o cara copia a minha história, né? E a minha história, então, a meninada que me segue em 100% dos casos, Renato, esse é 100% dos casos mesmo. O cara é CDE, né? E o cara, ele almeja os concursos que são os tops que eu sempre almejei, né? O cara hoje, aonde qualquer um chega, isso qualquer um mesmo, cargos como analista da receita, analista de um tribunal, agente da Polícia Federal, Policial Rodoviário Federal, esses cargos pagam entre 12 e 15 mil reais e tira o cara da pobreza, o cara não fica rico sendo servidor, mas também não fica pobre. Mas o nível de concorrência é alto? Ah, cara, é, mas é assim, um concurso que tem 1.500 vagas é terra de cego, quem tem olho é rei. Se você não entrar num ano, passa dois anos e tem outro, você acaba entrando. É muita gente, é 1.500 pessoas que classificam 4.500. É muita vaga. É muita vaga. Então, é assim, é só o cara ter paciência, é só que o ser humano não quer, ele quer ajudar a coisa de estar aberto. Você imagina, você tem um campeonato aqui há três meses, o cara quer começar a preparação agora, ele está parado há dois anos, aí ele quer começar a preparação em dois meses subindo para o ganhar. Não dá. A mesma coisa é concurso, o cara é regularidade, constância. Agora, tem cargo foda, igual ao de toda a Receita Federal do Brasil. Os caras ganham bem, 26, 27. Mas os melhores são jurídicos, eles não gostam que falam, eu tenho muitos amigos lá. Juiz, por exemplo, é teto constitucional, 37. Mas tem muito pinduro e calho, né? Auxílio terno, auxílio alimentação. Tem hora extra, tem um monte de coisa. É auxílio tudo, porque é auxílio e indenização. Aí eles ganham em 70, que é um salário. Mas também não é salário de empresário, né, cara? Mas é isso aí que eles ganham. E é o topo da carreira pública hoje. É ser juiz. Juiz, promotor, defensor, procurador geral. São os tops, entendeu? Eu lido com a meninada mais para baixo. A meninada que vai ganhar ali 12, 13, 14, 15, que é a grande massa, né, cara? Esse nicho de cima, assim, eu não trabalho não. É muito nichado. Aí tem outras empresas que só fazem isso. Eu trabalho com a multidão. E aí vai pegar o cara que já é formado em Direito. Às vezes o cara já é até concursado, né? É, os caras que entram nisso já tem uma bagagem boa, né? Eu tenho o curso de delegado lá. Delegado também é algo que é jurídico, mas é meio policial. Então o cara começa a ganhar lá o normal 17, 18. O delegado da Polícia Federal ganha 24 mil reais. Mas aí o cara tem que ser formado em Direito, tem que ter uma bagagem boa, entendeu? Mas deve ser concorrido delegado da Polícia Federal, hein? É, mas, cara, é uns cargos que, tipo, você fica batendo, vai dar certo, entendeu? Olha só que interessante, para a gente unir os mundos. Você consegue, se o cara treinar e comer, você consegue me afirmar que, com certeza, ele consegue um dia, pelo menos, subir no palco para não passar vergonha? Você não garante que ele ganha, mas ele consegue? Certeza. Então, concurso é a mesma coisa. Eu não garanto que ele vai ser primeiro lugar, mas eu garanto, com certeza, que ele está num bolo. Se você tem 200 vagas e ele fizer, ele vai estar num bolo. Não precisa ser gênio. Não precisa. O gênio pega primeiro lugar, mas o gênio, eu não quero saber pelo gênio. O gênio nem precisa de mim. É igual o cara da genética de privilegiado. O cara que tem a genética também. Ele pode até errar mais que ele vai conseguir ganhar. É, mas assim... Dá margem para erro. Dá margem para erro. O cara tem que ter uma orientação. Você tem uns atletas aqui que, pelo amor de Deus, tem uma genética que... Tipo, o cara se olha para o cara e você fala, algum problema tem, né, cara? Comigo, né? É. Eu devo ser bom em outro lado, né, cara? Porque a gente sempre bate nesse lado. Fala, cara, eu sou bom de oratória, né? O Senhor não me deu uma genética muito boa, né? Eu fico batalhando por ela. Mas também, não estou tão ruim. Tipo, eu fico vendo esses meninos. O Maurição também. O Maurição não está shapeado, não. E o Eliel também não está, não. Meu Deus do céu. O Maurício é shapeado, a Cuca, Papai Noel. Cara, mas eu acho que é um... É tudo folclore. Deixa eu te perguntar. Eu não conheço o Blazer, que é o videomaker do Léo. É um cara que humilhou o Maurício no vídeo. Por quê? É shapeadão? Não, eles fizeram um concurso de quem era pior e o Maurício conseguiu ganhar. Ele é envenenado, treina oito, dez meses aí treinando. Eles fizeram um concurso de supino, pra ver quem era melhor no supino. Pra quem não treina, pô. Ele envergonhou o Maurício. Ah, mas eu não treino, cara. E pior que eu apostei no Maurício, desgraça, né? Eu apostar em amigos pra se lascar, mano.